Na ONU, o presidente Adilma condena a violência na Síria e defende a retomada do diálogo para o crescimento global. Não podemos aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países em desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. Pacientes com doença pulmonar crônica vão receber remédios de graça pelo SUS. E mais, Brasil atinge em 2011 a menor desigualdade social da história. O crescimento da renda das famílias mais pobres é cinco vezes maior que as das mais ricas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Analfabetismo diminui no Brasil. Em dois anos, mais de um milhão de brasileiros aprenderam a ler e a escrever. Nove hotéis são certificados pelo novo sistema de classificação de hospedagem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a retomada do crescimento global. No discurso, Dilma Rousseff também condenou a violência na Síria, que enfrenta conflitos desde o ano passado por mudanças no governo. A reportagem é de Carolina Monteiro. Foram cerca de 25 minutos de discurso. Para a presidenta Dilma Rousseff, muitos dos problemas apontados em sua última fala nas Nações Unidas no ano passado permanecem. Destaque para a crise econômica internacional, que teve início em 2008. Para a presidenta Dilma Rousseff, medidas expansionistas, como as adotadas pelos bancos centrais dos países desenvolvidos, aumentam a recessão e causam prejuízos às nações emergentes. Com isso, os países emergentes perdem mercado devido à valorização artificial de suas moedas, o que agrava ainda mais o quadro recessivo global. Não podemos aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países em desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. A presidenta Dilma também classificou como urgente a construção de um amplo pacto pela retomada do crescimento global. Não haverá resposta eficaz à crise enquanto não se intensificarem os esforços de coordenação entre os países e os organismos multilaterais, como o G20, o FMI e o Banco Mundial. Esta coordenação deve buscar reconfigurar a relação entre política fiscal e monetária para impedir o aprofundamento da recessão, controlar a guerra cambial e reestimular a demanda global. Os conflitos internacionais, como os do Oriente Médio e Norte da África, também foram lembrados na abertura da Assembleia da ONU, como questões que permanecem sem solução. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, é gravíssima a situação na Síria. Como presidenta de um país que é pátria de milhões de descendentes de sírios, lança um apelo às partes em conflito para que deponham as armas e juntem-se aos esforços de mediação do representante especial da ONU e da Liga Árabe. Não há solução militar para a crise síria. A diplomacia e o diálogo são, não só a melhor, mas, creio, a única opção. Dilma Rousseff ainda reforçou o apoio brasileiro ao reconhecimento do Estado palestino e voltou a defender que é preciso realizar uma reforma institucional na ONU e em seu Conselho de Segurança. Sobre o meio ambiente, disse que o Brasil está empenhado em cumprir os compromissos assumidos na Rio Mais 20. O Brasil continua empenhado em trabalhar com seus vizinhos por um ambiente de democracia, um ambiente de paz, de prosperidade e de justiça social. E agora há pouco, em Nova Iorque, durante entrevistas a jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a importância de um pacto entre países para enfrentar a crise econômica internacional. Segundo Dilma Rousseff, os governos precisam buscar políticas de recuperação da crise que não afetem tanto outras nações. Dilma Rousseff disse também que o Brasil tem feito a sua parte e que o país quer retomar as taxas de crescimento da economia. Também hoje em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e com os presidentes do Egito e da Indonésia. Os investimentos estrangeiros no Brasil ultrapassaram 5 bilhões de dólares em agosto, superando em mais de 1 bilhão a previsão para o mês. Com o resultado, o Banco Central revisou para este ano a projeção de investimento estrangeiro de 50 para 60 bilhões de dólares. Até junho do ano que vem, agricultores de todo o país devem receber 400 milhões de reais para proteger as lavouras da estiagem, da chuva em excesso ou de geadas. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o seguro rural. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Bem, esse seguro deve ser contratado em seguradoras privadas e o governo vai pagar, em média, 50% do valor assegurado pelo produtor rural. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz. Secretário, primeiro, qual é o objetivo do governo ao incentivar o produtor a fazer seguro da safra, a fazer esse seguro? Boa noite. Boa noite. Bom, os nossos produtores rurais de grãos, na região sul e nordeste, tradicionalmente, são muito afetados por questões como estiagem, e, eventualmente, por granizo, chuvas, outras intempéries climáticas. Então, é importante que eles adotem como prática, em todas as suas safras, a contratação do seguro agrícola, que, com isso, eles se protegem contra as perdas financeiras decorrentes dessas situações calamitosas que possam ocorrer nas suas lavouras. E quais são os agricultores que têm direito a esse seguro? Bom, pequenos, médios e grandes produtores das lavouras de grãos, maçã, café e outras culturas que estão previstas, cujos dados estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, podem utilizar esse seguro. Nós recomendamos que, principalmente, os que estão na região sul e na região nordeste, aqueles que produzem grãos, usem o seguro agrícola, porque, realmente, são regiões em que há maior frequência de problemas climáticos. O agricultor que não tem esse seguro, quando ocorre um problema desse, ele pode ter um prejuízo muito grande? Pode, porque ele pode perder 30%, 40%, 50% da renda esperada e, muitas vezes, ele pode nem fazer frente aos compromissos que assumiu para plantar a sua lavoura. Pode ter que prorrogar suas dívidas nos bancos, ter dificuldade para contratar novos créditos, pode ter dificuldade junto aos fornecedores de insumos, pode até não conseguir plantar a sua nova safra num volume que ele gostaria. Então, é fundamental que a gente tenha essa prática disseminada no país, a contratação do seguro agrícola. Bem, agradeço. Então, aqui é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz, e lembrando que o agricultor interessado em fazer esse seguro deve procurar uma seguradora credenciada, habilitada, junto ao Ministério. Ele pode conseguir também outras informações no site do próprio Ministério, que é www.agricultura.gov.br. Carandina, obrigada pelas informações. Para evitar a destruição do solo, a Comissão Nacional de Combate à Desertificação está seguindo as metas traçadas pela ONU no combate aos efeitos da seca. Um encontro aqui em Brasília reuniu especialistas sobre o tema. Nós vamos agora ao Ministério do Meio Ambiente falar com a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Nos dois dias de encontro, os membros da Comissão discutiram estratégias de combate à desertificação. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Francisco Campelo, que é do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. Fala para a gente que balanço que é possível fazer desses dois dias de encontro. Bom, esse foi um encontro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que fez, nesse momento, um exercício para fazer o alinhamento das ações do governo brasileiro frente à estratégia decenal da Convenção. Então, de uma forma geral, o balanço foi positivo. A gente pode ver que o governo hoje tem ações que dialogam diretamente com uma preocupação estratégica que é a superação da pobreza e uma percepção integrada do planejamento. E que ações vão ser implementadas a partir dessas constatações que vocês fizeram nesse encontro? Bom, o alinhamento, ele estabelece um plano estratégico. O segundo momento é a implementação desse plano estratégico que vem através de ações setorizadas. E aí, a gente vai dialogar com os diversos segmentos que existem dentro do governo e com os governos estaduais que também têm seus planos estaduais. Diretor, só para a gente entender, em que locais do Brasil hoje existe esse processo de desertificação e por que ele ocorre? Bom, a área de abrangência do processo de desertificação, num primeiro momento, ela está classificada no que a gente chama de áreas susceptíveis à desertificação. No seu conjunto, são quase 1.300 municípios, que envolvem os 9 estados do Nordeste e mais 2, Minas e Espírito Santo. Em termos de foco, dentro desse ambiente extremamente complexo existem 4 grandes núcleos de desertificação que no seu conjunto representam mais ou menos 60 municípios. Um núcleo no Rio Grande do Norte, um núcleo no Piauí, outro núcleo no Ceará e o quarto núcleo ali na região de Xinguó, que envolve o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Em termos de vetores, nós temos o desmatamento para atender a matriz energética da região e o sobrepastejo, ou seja, a sobrecarga animal sobre o recurso, como os dois grandes vetores do processo de desertificação no Brasil. Obrigada pela entrevista. Renata? Patrícia, obrigada pelas informações. A Comissão Nacional da Verdade criou um grupo de trabalho para investigar a chamada Operação Condor. Com início em 1975, a operação foi uma aliança entre países da América do Sul para troca de informações durante o regime militar. Envolveu Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A Comissão da Verdade vai apurar a existência de violações de direitos humanos no período. A desigualdade no Brasil caiu no período de 2001 a 2011. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra ainda que houve crescimento da renda e redução da pobreza. Uma década inclusiva. É assim que a análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada define o período de 2001 a 2011. Com base nos dados das pesquisas nacionais por amostra de domicílio, o IPEA destacou a queda contínua na desigualdade de renda no país. A análise revela que a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou cerca de 16% no período, enquanto a renda dos mais pobres cresceu mais de 90% nos últimos 10 anos, ou seja, com uma velocidade 550% maior do que a da população mais rica. Desde 2001 a desigualdade vem em queda, a renda dos 10% mais pobres cresceu 5 vezes e meia a mais do que dos 10% mais ricos. Isso é inédito na nossa história estatisticamente documentada, que data de 1960. A partir do fim da reação de 2003, o Brasil vem crescendo, segundo a PNAD, todos os anos. Como resultado disso, a pobreza caiu à metade em 10 anos, em 57% em 10 anos, ou seja, a gente cumpriu a meta do milênio, que era fazer isso em 25 anos, a gente fez em 10, até em menos, em 8 anos, esse processo. A evolução da renda entre as regiões do país também apresentou diferenças históricas. No Nordeste, o rendimento subiu 72%. Já no Sudeste, o aumento foi de 45%. As áreas rurais mais pobres também se destacaram. A população passou a receber 85% a mais, enquanto nas metrópoles, o aumento da renda ficou na faixa dos 40%. A trajetória dos últimos 10 anos revela ainda que, em 2011, o Brasil alcançou o menor nível de desigualdade de renda desde que começaram as pesquisas, em 1960. Foi o ano em que a pobreza recuou para 10,4%, com a queda de 14 pontos percentuais em relação a 2001. Para o IPEA, a expansão de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, contribuiu para o resultado. Cada real que você gasta em Bolsa Família, ele reduz a desigualdade 350% mais do que cada real, por exemplo, que você gasta com Previdência. O Brasil é uma democracia e a gente tem conseguido fazer tudo isso, crescer, distribuir renda em democracia, ou seja, o Brasil é um país relativamente equilibrado. A análise completa da redução da igualdade de renda nos últimos 10 anos pode ser acessada na internet, no site do IPEA. E a taxa de analfabetismo entre quem tem 15 anos ou mais também diminuiu entre os anos de 2009 e 2011. O Nordeste teve a maior queda. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios foi divulgada pelo IBGE. Cada letra desenhada com esforço representa uma conquista. Nesta sala de aula, brasileiros que não sabiam ler e escrever estão buscando um futuro que foi adiado na infância e na juventude porque eles tiveram que trabalhar. Eu era obrigado a trabalhar na roça. E depois, quando eu terminei a idade de 20 anos, me casei, foi obrigado a cuidar da minha obrigação. E daí pra cá, só depois que meus filhos estão criados e sobrou esse tempo pra mim. Não podia sair e deixar as crianças pra ir pra escola. Mas aí depois, agora eu resolvi a voltar, depois de todo mundo criado, eu resolvi a voltar a estudar. As histórias desses alunos se repetem em muitos outros programas de alfabetização de adultos pelo país. A boa notícia é que muitos outros brasileiros, como eles, estão conseguindo vencer as dificuldades e aprender a ler e a escrever. Em dois anos, cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros foram alfabetizados. Em 2009, o número de analfabetos passava dos 14 milhões. Em 2011, esse número caiu para 12 milhões e 900 mil. Muitos voltam a estudar movidos pela necessidade de se manter no emprego ou mesmo de desempenhar tarefas simples. Mas tomar um ônibus ou ler quadros de informação é só o começo de uma vida com mais oportunidades. O diploma é muito importante porque as pessoas se sentem incluídas. O analfabeto, muitas vezes, ele se sente excluído da sociedade. Então, essa possibilidade de ter um certificado, de se sentir incluído, de participar socialmente, por exemplo, como votar, para eles tem um significado muito grande. Além de conseguir emprego, de conseguir dar continuidade nos estudos até a possibilidade de cursar um nível superior. Os brasileiros que não aprendem a ler e a escrever quando são crianças são também aqueles para quem falta o essencial. A maior parte dos analfabetos, 8 milhões e 200 mil, tem mais de 50 anos. O Nordeste é a região que tem a maior proporção de analfabetos, mas é também aquela em que a taxa de analfabetismo mais diminuiu. Na sala de aula, eles não pensam nas cifras da estatística, mas fazem planos e dizem que as letras e números mostraram a eles um mundo que ainda não conheciam. O cara que não sabe a ler, geralmente ele é cego, né? Eu vejo gente aí de 90 anos se formando, então, por que não eu? Você saber, pelo menos um pouquinho, para fazer suas coisas sem precisar de pedir alguém para te ajudar. Porque eu acho muito bonito quem sabe ler. Pacientes com doença pulmonar crônica agora podem contar com medicamentos gratuitos do SUS. Em 180 dias, os remédios estarão nas farmácias populares e nas conveniadas ao programa. A doença pulmonar crônica é ligada ao tabagismo e estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas tenham a doença no Brasil. Só no ano passado, foram mais de 116 mil internações. Luiz Felipe Escolari, técnico pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol, vai se tornar consultor voluntário do Ministério do Esporte. Ele se encontrou hoje à tarde com o ministro Aldo Rebelo e aceitou o convite para dar palestras a crianças atendidas pelo programa Segundo Tempo. Além disso, o Felipão vai ajudar a promover a Copa do Mundo de 2014. Os primeiros hotéis que foram certificados pelo novo sistema de classificação adotado pelo Ministério do Turismo receberam hoje as placas de identificação. 19 hotéis em todo o país tiveram reconhecimento. O processo de sistema de classificação teve início no ano passado. Hotéis e pousadas se cadastraram indicando a categoria que gostariam de se enquadrar. Foram vistoriados e aqueles que estavam dentro dos padrões estipulados pelo Ministério do Turismo receberam nesta terça-feira os certificados, que valem por três anos. Ao todo, 19 hotéis receberam placas de classificação. O Hotel Brasília Palace foi um deles. Inaugurado em 1958, tem 156 apartamentos. Recebeu classificação quatro estrelas do tipo hotel histórico. O Brasília Palace foi a primeira obra inaugurada em Brasília, antes do Palácio da Alvorada. É uma obra de Niemeyer com dois painéis do Atos Bulcão. O hotel viveu muito da história da cidade. Por isso que nós decidimos nos classificar como um hotel histórico e não como um hotel convencional. As categorias vão até cinco estrelas e são escolhidas de acordo com as qualidades de infraestrutura, equipamentos e serviços oferecidos aos hóspedes. A novidade é que agora a avaliação dos estabelecimentos conta com a parceria do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro não só apoiou tecnicamente a definição desses requisitos, como também por intermédio dos seus institutos estaduais de pesos e medidas, que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, faz a verificação dos meios de hospedagem que concorrem a essa classificação. Na cerimônia de entrega dos certificados de classificação, o ministro do Turismo, Gastão Vieira, explicou que o novo sistema representa um marco para aumentar a competição no setor turístico. Já o desafio do Ministério do Turismo é trabalhar para baixar os custos. Nós já desoneramos a folha de salários, entrou na primeira linha de desoneração, entraram os hotéis e os resorts. Tem outras demandas dos hotéis que nós estamos, junto ao governo, trabalhando para atender. A partir daí, nós vamos sentar na mesa e ver como essas ações do governo, abrindo mão de receita, no caso da folha de pagamento, 240 milhões por ano, como isso repercute naquele que é o nosso maior desafio, baixar o custo do turismo do Brasil como um todo. Melhor para o turista, que agora pode escolher com clareza o serviço que quer comprar. O turista, na hora de escolher o seu produto de consumo, o seu hotel vai escolher pelo aquele que está classificado, logicamente, que vai ter uma garantia melhor, já que o mercado oferece tantos produtos, nós vamos ter um diferencial para quem se classificar o mais rápido possível. A nova classificação prevê sete grupos de hospedagem, em hotel, flat, resort, hotel fazenda, hotel histórico e cama e café. Escolas sem discriminação de gênero, raça ou orientação sexual. Essa é a proposta do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que já está na oitava edição. Fernanda participou da terceira edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela teve o artigo científico publicado neste livro, produzido pelo governo federal. Além disso, recebeu 5 mil reais. Mas, para ela, o maior prêmio é o reconhecimento do trabalho. Artigos publicados em revistas acadêmicas, eles dão muito prestígio, principalmente na área acadêmica, como mestranda, e eu acabei sendo chamada para fazer uma consultoria na ONG, Organização Não-Governamental Cefêmia. Podem participar do prêmio pessoas que já se formaram ou são estudantes de graduação, mestrado ou doutorado. Alunos e escolas do ensino médio e profissionalizante também podem se inscrever. O prêmio é uma forma de estimular a discussão sobre todas as formas de discriminação, seja ela por orientação sexual, étnica, racial ou por sexo. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a última edição teve quase 4 mil inscritos. Desde que o curso foi criado, há sete anos, houve um crescente interesse dos jovens, que já inscreveram mais de 15 mil redações. O prêmio tem como finalidade discutir a educação. A educação, como num projeto democrático, de uma sociedade democrática, fazer uma escola sem discriminação, de sexo, de raça, de orientação sexual. Então, é essa escola plural que o prêmio faz, cria a possibilidade dos estudantes, do ensino médio e da universidade, em todas as suas etapas, a graduação e na pós, refletirem sobre uma educação sem discriminação. As inscrições vão até o dia 19 de outubro. Todos os detalhes estão na internet, neste site que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho